Olá, meu nome é Melissa Lorange e o mês de visibilidade trans é janeiro. Mas também não tem só um mês para falar sobre visibilidade trans, não é mesmo? Quando eu perguntei para os inscritos que tipo de vídeos eles queriam ver no Nerd in Drag, eles me pediram vídeos que falassem sobre representatividade LGBT no mundo nerd de modo geral. E aí eu resolvi começar com esse vídeo falando sobre a personagem trans ou o personagem trans mais fácil de encontrar numa pesquisa do Google. Como assim? Se você está interessado ou interessada em procurar personagens trans em animes, videogames, séries, filmes e HQs, você vai botar no Google personagens, trans e esse tipo de coisa todo. Então esses são os personagens que aparecem primeiro ou que mais aparecem quando a gente faz essas pesquisas. Nos videogames, a personagem que mais aparece nos resultados e a mais popular é a Poison Kiss de Final Fight e agora de Street Fighter. E a Poison, ela tem uma história muito interessante e muito polêmica que tem um vídeo em inglês para quem entende que explica. Eu vou deixar no final desse vídeo para vocês terem um dossiê mais completo. Mas resumindo, ela é a primeira personagem trans em um jogo de luta e essa informação de que ela é trans aparece pela primeira vez no Final Fight, que é o primeiro jogo onde ela faz o seu debut no manual. Lá no manual está escrito que Poison nasceu um menino, mas não é mais um menino e agora atende por Poison Kiss. O que acontece é que quando ela vai para os Estados Unidos, ela se transforma em um homem. Mas depois as pessoas ficam questionando se, bom, a gente pode bater em mulher, não pode bater em mulher, mas se ela é uma pessoa trans, ela não é uma mulher, então a gente pode voltar com a Poison porque pode bater nela porque ela não é uma mulher. E é todo um debate muito interessante para a gente pensar que forma doentia os produtores de jogos tratam tanto as mulheres quanto as pessoas trans. E embora ela tenha esse começo bem conturbado de carreira, segue sendo uma personagem muito popular. Tanto que ela vai aparecer em alguns jogos além de Final Fight e em Tekken vs Street Fighter e em Street Fighter 4 ela retorna como DLC. A minha questão com a Poison é que ela é extremamente hipersexualizada. Quer dizer que pessoas trans não podem ser sexualizadas? Podem, mas a gente tem que pensar que essa personagem de mulher trans com pouca roupa e com cara de dominatrix foi criada por um homem japonês. E que essa talvez seja a visão dele sobre as pessoas trans. E que se você jogar Enkai Poison no Google, você vai ficar um pouco surpreso ou um pouco surpresa com o tipo de atrocidade que tem nas imagens. Então assim, eu gosto muito da personagem. Eu acho uma personagem muito divertida. Eu acho que o fato de ela sair dando chicotada na bunda do rio é muito legal. Mas essa é a minha opinião como homem cis. Eu realmente não sei como as pessoas trans reagem a esse tipo de representatividade. Se a gente fizer a mesma pesquisa sobre personagens trans com séries e cinema, nós vamos encontrar a nome de Sense8. Que pra mim é um dos personagens mais interessantes porque ela está entre os protagonistas. E isso não é comum pra nenhum personagem LGBT. Normalmente os personagens LGBTs são do elenco de apoio, são personagens secundários. Em Sense8 a gente tem uma das protagonistas, ó, que eles são oito, como uma pessoa trans. E não é uma pessoa trans tradicional. É uma pessoa trans, hacker e lésbica. E a nome é uma personagem muito popular no fandom de Sense8. O mais legal sobre a nome é que a sua principal característica é ser uma hacker. Não necessariamente ser uma pessoa trans. Claro que isso atravessa a personagem em diversos momentos. Mas o que ela mais faz é ser uma hacker importante para o grupo. É ser também uma pessoa que conversa com os outros personagens. Ela não é só personagem trans, que só tem questões trans pra tratar. E eu acredito, como eu já disse no vídeo sobre a diversidade na Marvel, que personagens LGBTs que são além de problemas LGBTs, são muito mais completos. Porque parece que a gente não está só fazendo uma cota, a gente está contando uma história num ponto de vista. Se a gente procurar personagens trans em quadrinhos, atualmente aparece uma personagem B da DC, que é uma companheira de quarto da Batgirl. E essa é a grande notícia de que a DC teria sua primeira personagem trans. Mas isso não é verdade, porque a Vertigo, que faz parte do DC, lançou Os Invisíveis com a Lord Fanny. E a Lord Fanny é uma personagem trans, prostituta, brasileira e super poderosa. E é um dos protagonistas de uma série muito aclamada pela crítica chamada Os Invisíveis. Lord Fanny é uma personagem importante, porque é a primeira vez que uma personagem trans tem super poderes nos quadrinhos e é colocada em um lugar de protagonismo. A gente também poderia dizer que desejo dos perpétuos é uma pessoa trans não binária. Mas, na verdade, desejo não tem gênero, porque os perpétuos mesmo não têm exatamente gênero. Mas todos os irmãos e irmãs tratam desejo como o irmão e irmã. Então, talvez desejo não apareça nos resultados, porque as pessoas não identificam exatamente como alguém trans. Mas a gente pode ter uma leitura de que desejo é não binário ou não binário. E em anime mangás eu não posso deixar de falar das Sailors Starlights, que são personagens que trocam o seu gênero e o seu sexo biológico ao se transformarem em Sailors. Eles são três homens que cantam que se transformam em três Sailors maravilhosos que também cantam. E assim, Sailor Moon sempre dando tapa na cara da sociedade japonesa desde que o mundo é mundo maravilhoso, falando, olha assim, sapatão tem, pá, joga sapatão. Aqui viado tem, pá, joga viado. Aqui, trans tem, pá, joga trans. Mas a gente tem que pensar e lembrar sempre que a sociedade japonesa é extremamente conservadora. E que para termos personagens trans num desenho, num anime e num mangá, voltar para o público adolescente e jovem, é muito revolucionário. Estamos falando de década de 80 a 90, tá? Sailor Moon não foi criado outro dia. Agora, uma coisa que a gente tem em comum com todos esses personagens que eu listei, é que eles têm uma passabilidade muito grande. São personagens que a gente olha e identifica qual é o gênero deles. E de todos esses personagens mais importantes que a gente encontrou, são todas mulheres trans, os homens trans saírem sendo mais invisibilizados. E são todas pessoas bonitas. Nenhuma dessas personagens não é uma personagem bonita. Algumas são hipersexualizadas, outras não. Mas são todas esteticamente agradáveis ao olhar. Eu sei que a gente está indo engatinhando em questões de representatividade. de modo geral, em personagens trans, a gente está começando a engatinhar. E que amanhã não vai surgir um personagem trans-homem, gordo, com uma verruga na cabeça, totalmente fora dos padrões aceitos socialmente de beleza. Porque eu acho que isso não vai vender porque o público não está preparado. Mas é muito bom a gente pensar em como a gente cria culturas que permitem que as pessoas trans existam desde que elas cumpram uma série de patamares de beleza, de estética e de passabilidade. Era só isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Marque pessoas trans que você conhece para que elas venham aqui comentar quais personagens elas conseguem se enxergar na mídia por aí. Tá bom? Eu vou sair por ali. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Na verdade, eu não vou que eu estou muito bem sentada, gente. Vai saindo aí. Beijo. Pelo poder da Estrela da Luta Transformação Pelo poder da Estrela da Cura Transformação Pelo poder da Estrela da Criação Transformação Pelo poder da Estrela da Criação 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 Obrigado.